Então amiguinhos, estamos chegando no fim de nossa historinha Vamos terminá-la com muita alegria e muita emoção Cantando com a gente esta canção Pra você ser feliz, só precisa cantar E cantar, cantar, cantar Uma nova canção para o seu coração brilhar Pra você ser feliz, só precisa cantar E cantar, cantar, cantar Uma nova canção para o seu coração brilhar Então pegue uma carona, é tão fácil ser feliz Nesse arco-íris colorido, vamos juntos Pra você ser feliz, só precisa cantar E cantar, cantar, cantar Uma nova canção para o seu coração brilhar Pra você ser feliz, só precisa cantar E cantar, cantar, cantar Uma nova canção para o seu coração brilhar Então pegue uma carona, é tão fácil ser feliz Nesse arco-íris colorido, vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos E cantar, 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 cantar Pra você ser feliz, só precisa cantar E cantar, cantar, cantar E cantar, cantar, cantar Uma nova canção para o seu coração brilhar Pra você ser feliz, só precisa cantar Pra você ser feliz, só precisa cantar E cantar, cantar, cantar Uma nova canção para o seu coração brilhar Pra você ser feliz, só precisa cantar E cantar, cantar, cantar E cantar, 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 cantar